Tô trocando uma linha pra ver o seguinte, ele comprou muito, ele joga em todas as funções, né? E agora ele vai sair um pouquinho, vai tirar do vídeo na terça. Vou procurar pra ele, tá canseiro dele. O que você falou assim? Não, não. Tem fone pra correr mais treta ainda. Consegue mais? Consegue. E vai voltar depois. Certo? Então, obrigado. Certo.